Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Vera Mundi e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou ensinar como fazer o canto mitrado. Na verdade, eu vou ensinar uma maneira, porque existem várias maneiras diferentes, esta é apenas uma. Eu acho uma maneira bem prática e fácil, por isso eu vou passar isso para vocês. Mas antes de iniciar nossa aula, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, se você ainda não é inscrito, dar o seu joinha, compartilhar este vídeo e não se esqueça de seguir Vera.Mundi no Instagram. Eu estou usando um retalho de tricoline 100% algodão branco. Este retalho eu cortei na medida de 35 por 35. Como é só um exemplo que eu vou dar para vocês, esse aqui não vai ser um guardanapo de verdade, eu cortei nessa metragem. Você vai usar no tamanho que você quiser. Não existe um tamanho padrão para guardanapo de boca. Lembrando que esta técnica, você pode usar para toalha de mesa, para qualquer coisa que você for fazer bainha e queira fazer um canto mitrado, você vai usar essa técnica. Então, não importa, o tecido pode ser retangular, quadrado, maior, menor, essa técnica é válida. Então, este eu vou usar o 35 por 35. Geralmente, quando eu faço o guardanapo de boca, eu faço 45 por 45. A primeira coisa que você vai fazer é dobrar e vincar meio centímetro em volta dele todo. Eu vou usar o ferro de passar para ele ficar bem vincadinho. Meio centímetro. Se você tem dificuldade para marcar mais ou menos dessa maneira que eu estou fazendo, use a régua e um lápis. Pronto, vincamos essa parte. Agora, pegamos a fita métrica. Você vai colocar dois centímetros aqui. Eu vou usar esta canetinha para marcar o tecido. Pega a fita métrica, coloca a dobra bem em cima do dois. Vamos primeiro vincar. Você pode colocar um alfinete aqui para prender, se quiser. Marcou, retira a fita e vem com o ferro. Passa bem passadinho. Vamos fazer isso nos quatro lados. Vamos para o terceiro lado. Você pode fazer essa barra mais larga, se você quiser. você pode marcar três centímetros fazendo desta maneira que eu estou fazendo. Eu estou fazendo aqui de dois centímetros, porque o guardanapo já é pequeno. Não quero que ele fique pequeno demais. Então, se você optar que essa barrinha fique mais larga, é só marcar com três centímetros ou com quatro centímetros, aí fica a seu critério. Então, aqui está todo marcadinho. Eu vou pegar esta caneta e vou marcar aqui no cantinho. Faça um risquinho. Aqui a mesma coisa. Nos quatro ladinhos dele. Agora eu vou abrir e vou fazer uma marquinha, um xizinho exatamente aqui no cruzamento dessas linhas. Nos quatro cantinhos. Agora, desdobramos todo ele. Estas marquinhas de caneta que fizemos, vamos uni-las. Eu pego, faço a união desses dois pontinhos vermelhos. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Estão juntinhos. Eu abro essas costuras, vou abrir, vou prender com um alfinete aqui embaixo. Agora eu vou fazer um risquinho. Eu vou unir esta pontinha até onde eu fiz essa marquinha do outro lado. Aqui eu consigo verificar que está exatamente aqui. Então, eu pego a minha régua e vou colocar deste ponto o centro aqui do xiz até essa pontinha onde eu marquei antes. Onde eu marquei com a caneta vermelha do outro lado. Aqui está a marcação do lado direito. Eu vou fazer mais uma marcação aqui pra ficar bem visível. Eu vou unir esse pontinho aqui, o meio do... A pontinha do quadradinho com esta ponta. Passa um risquinho com a caneta. Ficou desta maneira. Eu comecei o risquinho da dobra da costura. Não fui até o final, pois eu vou passar uma costura em linha reta aqui em cima dessa marca vermelha. Não vou ultrapassar. Eu vou primeiro marcar os quatro cantos, depois a gente vai costurar. Pego novamente, olha, um cantinho já está marcado com alfinete. Vou pegar o outro canto, vou dobrar desta maneira, unindo os dois pontinhos vermelhos. Dobrei, vou abrir a costura, aquela dobrinha que a gente fez. Vou marcar aqui novamente pra ficar bem visível. Prendo com um alfinete aqui embaixo pro alfinete não me atrapalhar e vou passar o risco exatamente unindo um ponto ao outro. Então, já temos dois pontos, vamos fazer nos outros dois. Pegamos, olha, unimos este pontinho vermelho com este. Tomamos o cuidado de ficar bem certinho um tecido pra um não ficar ultrapassando o outro. Fica bem juntinho. Faço isso, pego meu alfinete e coloco mais embaixo. Abro as duas costuras, aqui está meu pontinho vermelho que eu quero chegar e venho com a régua e com a minha caneta. mais um. Abro as duas costuras, vou marcar aqui porque eu consigo visualizar onde está marcado do outro lado. Régua e caneta. Veja que os quatro cantos estão marcados, alfinetados, ficou dessa maneira. Nós vamos pegar e vamos passar uma costura agora unindo, passando em cima desse ponto vermelho, dessa marca vermelha, não costurando essa parte que não está marcada. Então, vamos colocar agulha exatamente aqui e vamos passar uma costura reta. Aqui a gente vai dar dois pontinhos de retrocesso, mas aqui a gente não vai dar retrocesso que não vai precisar e para não ficar embolado. Eu vou usar a largura do ponto no 2,5 a posição da agulha está no meio ponto reto a tensão do tecido está no 4 e a tensão da linha está no 4 e do tecido está no 4 eu posicionei a minha agulha de maneira que eu vou dar um retrocesso de dois pontinhos abaixo abaixo pé calcador e vou fazer um retrocesso delicado pisando devagarinho delicadamente porque se você pisar com força vai dar um retrocesso até o final e nós não queremos isso agora eu venho com a costura até o final da linha vermelha finalizei este vou fazer igual nos outros três pontos passei as costuras nos quatro cantos olha como ficou parece uma cestinha agora vamos cortar este excesso aí se você tem dificuldade de passar a tesoura e cortar direto faça esse movimento dobra deixe mais ou menos meio centímetro e corta assim todos vão ficar bem retinho e você não corre o risco de cortar muito perto da costura e de sua costura se desmontar então você dobra aqui meio centímetro mais ou menos e acerta os quatro cantinhos ok agora vamos dobrar olha como é que ficou nosso cantinho preste atenção no movimento dos meus dedos como é que eu faço aqui você abre linca abre essa esse cantinho aqui você vai até o final você vai até o final e dobra agora vamos virar para o lado direito os quatro cantinhos agora eu vou mostrar para você como você vai virar esse cantinho para ficar bem direitinho você vai usar alguma coisa que não tenha uma ponta muito fina isso aqui é uma pinça mas pode ser outro objeto isso aqui é uma agulha grossa a outra ponta da agulha grossa pode ser isso aqui também então é aquilo que você tiver a mão delicadamente para não furar o tecido e você vai ajeitando para o cantinho ficar bem certinho não pode ficar mais ou menos você vai ajeitando devagarinho vai empurrando para ele ficar bem virado agora vamos passar o ferro para ajeitar é aqui onde a mágica acontece viram que eu marquei com a caneta vermelha esse tecido branco mas quando eu passo com o ferro quente ela some a marcação some esta é a caneta fantasma ela é própria para marcar tecido e depois você usa com o ferro quente a marcação sai olha que beleza então aqui o que que nós estamos fazendo aquela primeira dobra aquele primeiro vinco que fizemos de meio centímetro é o que vamos dobrar para dentro onde vamos passar a nossa costura nesta parte interna então não temos dificuldade em colocar porque ela já está marcadinha você só vai ajeitando com a mão para ela ficar bem virada para dentro neste ponto aqui se você quiser prender com um alfinete para que a dobra não saia do lugar você pode fazer isso pode prender como eu falei o mais importante é você fazer de uma maneira que você se sinta segura em fazer se você achar melhor alinhavar todo em volta pode fazer isso também agora já está todo passadinho toda sentadinho vamos passar uma costura em toda a extensão dele pela parte interna essa costura vai ser bem na beiradinha para ficar um acabamento bonito aqui eu posicionei a minha agulha bem no meio desta junção aqui da costura que eu fiz por dentro então vou começar bem do comecinho e coloquei a agulha bem na beiradinha de maneira que a minha costura vai ficar bem rente a minha dobra aqui do tecido posicionei a agulha eu gosto sempre de posicionar a agulha depois eu abaixo o pé calcador eu vou mudar aumentar um pouquinho a largura do ponto esse tipo de ponto ele fica mais bonito quando ele fica um pouquinho mais largo não fica muito estreito então eu coloquei quase no 3 só mudei isso o resto continua tudo igual aqui quando eu chego no final daquela reta eu paro a minha agulha novamente bem no meio dessa costura então eu vou posicionar a minha agulha bem aqui nesse início eu não coloco pra cá nem até aqui então eu coloco bem no meio que aí a costura vai ficar bem retinha são pequenos detalhes que fazem a diferença no acabamento final se ficou algum fiozinho pra fora você pega um alfinete faz dessa maneira e coloca ele pra baixo escondidinho quando eu chego no final eu vou com o auxílio da minha mão retiro o pé do pedal e vou com a mão aqui no volante pra dar o último pontinho pra ficar exatamente na posição que eu quero agulha pra quem está começando é importante fazer isso a pessoa que ainda não domina bem o pedal faça isso facilita a sua vida eu já finalizei a costura toda agora eu vou embutir essa linha pra ficar aquele acabamento perfeitinho sem nenhuma ponta de linha aparecendo eu eu puxo as pontas todas pra um lado aqui não ficou ponta nenhuma as quatro pontas do início e do final da costura estão do mesmo lado vou acertar as duas pontinhas coloco numa agulha eu tenho um vídeo no canal já explicando essa técnica que eu uso coloco a linha na agulha e vou embutir e vou passar lá na frente corto aqui bem rente ao tecido o mesmo procedimento neste lado aqui neste final eu não usei o retrocesso porque muitas vezes quando você usa o retrocesso num tecido muito fininho pode dar uma emboladinha fica feio quando a gente usa essa técnica aqui aí você não precisa dar aquele retrocesso não vai soltar linha ela ficou completamente embutida e o nosso canto mitrado está aqui lembrando que esta técnica você pode usar para qualquer bainha que você for fazer é uma toalha é uma toalha grande é uma toalha pequena é retangular é quadrada não importa a técnica é a mesma eu fiz então a costura bem rente aqui na beirada do tecido isso dá um acabamento muito bonito quando você faz a costura muito aqui para dentro não fica legal então perceba que aqui ficou todo perfeito ficou retinho e ficou um trabalho muito bonito então então finalizamos a nossa aula sobre o canto mitrado que é o terror de muita gente eu tenho certeza que de hoje em diante você não vai mais sofrer por causa dele se você gostou desse vídeo não se esqueça de compartilhar não esqueça de deixar o seu comentário se ficou alguma dúvida pergunte só assim eu vou saber como ajudar você então muito obrigada por assistir e até o próximo